Olá, bom dia! Começando mais um vlog pra vocês. Gente, eu adoro vlog, viu? Se vocês não gostaram, vocês me falem. Que cama desarrumada ainda, acabei de acordar e tô indo pra academia. Tô ainda ruim da sinusite, mas vou tomar remédio, gente, porque eu não tô aguentando. Olha o tom de água. Olha isso, gente. Tô ligando o carro aqui, tá 10 graus. Imagina o frio, gente. Mas vale a pena, porque as gordurinhas vão tudo embora depois. Oi, gente. Tô aqui, ó, firme e forte. Tô aqui com umas roupas, ó, que eu tirei lá do baral. Tem outras lá embaixo, já, ó. Que eu tirei da máquina. Que eu pus pra bater ontem. E aí, agora eu tirei ela da máquina pra secar e coloquei mais roupa pra lavar. Roupa branca agora. E eu vou tomar meu café, que eu tô morrendo de fome. Esse whey aqui, muito bom. Que é da Verticanto. Adoro. E depois eu como uma frutinha. E agora eu vou dobrar essas roupas aqui, ó. E é isso. Gente, eu tô aqui no meu quarto. E aí, eu percebi que eu tenho uns sapatos que eu não tô usando mais. Então, o que que, assim, tá dentro do armário. Só que eu não estou usando e não vou usar. Mas, então, resolvi doar. Então, eu vou mostrar pra vocês como que tal estar no do armário. Ai, sem comentários. E aí, como eu vou doar, vai ficar tudo arrumadinho. Vou mostrar agora como está pra vocês. Gente, olha isso aqui. Tudo amontoado, ó. Isso aqui é uma parte. E aqui embaixo tem outra parte. Não, sem condições, gente. Gente, aqui, ó. Eu coloquei os sapatos que eu mais uso. Tênis, sapatilha. Acho que esse aqui é... Esperdilho. Alpa Gerta. Não sei o que que é. Ali os sapatos de salto. Aqueles saltos... Anabela. Aqui embaixo ficaram as botinhas e tênis também. Ali atrás tem um tênis de academia também ali, ó. Embaixo do escarpão. Escarpão. Botinha que eu uso bastante. E as duas sapatilhas que eu uso bastante também. São sapatos que eu vou doar. Tem sapatilhas. Bastante sapatilha. Essa aqui é linda. Só que ela me aperta. Isso aqui. Lindezinha, ó. Fim. Aqui também tem sapatilhas. Um sapato de salto também. Ali rasteirinha, sapatilha. Tem bastante sapatilha. Gente, as outras rasteirinhas. Aquelas que são abertas, sabe? Pra usar mais em verão. Eu guardei em um outro armário. Só que também são pouquinhas. Acho que são umas três ou quatro só. Não tem muita. Então, é aquelas que tem pedrinha em cima, sabe? Aí eu deixei elas em outro guarda-roupa que eu tenho. E quando vier o verão, aí eu troco. Eu coloco as botas lá e deixo elas aqui. Prontinho, gente. Foi aqui tudo organizadinho. Eu já peguei as garrafas. Tudo pronto pelo quarto. Gente, tô aqui, ó. Fazendo o jantar pro marido. Prendi que eu também tô do reino e tal. E aqui, ó. Eu já tenho o arrozinho dele pronto. E também fiz um suco de morango. Senão eu ia perder aqui em casa porque eu comprei mais morango. Então, já fiz o suco pra não perder nada. E é isso. Oi, pessoal. Hoje é um outro dia. E eu resolvi fazer um bolo, gente. De... Como eu chamo? Um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Mas é aquela durinha. Porque já é final de semana. Então, o marido... Solicita e a gente faz. E... Fazia tempo que eu queria fazer um bolo de cenoura. Mas eu não queria fazer aquela cobertura de brigadeiro, sabe? Eu queria aquela cobertura mais... Menos doce, porém... Doce. Vocês entenderam, né? Então, aquele chocolate durinho que fica bem gostoso. E aí eu tô aqui com o bolo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô aqui com o bolo, ó. Que eu fiz. Vou colocar agora na geladeira. E, gente, olha que gracinha isso aqui que eu comprei. Que é um porta... Porta-ovo, né? Eu acho tão feio aquelas caixinhas. Mas como a gente não tinha, a gente colocava dentro da geladeira. Agora, olha que gracinha. Comei dois desse. Então, eu dou um bem seis. Achei um máximo. Então, o bolo eu vou colocar agora no forno. E depois eu mostro pra vocês. E também mostro como eu vou fazer a cobertura. Tipo, gente, é doce. Né? Tem bastante açúcar. Mas... É uma vez ou outra também, né? Que a gente come. Também não vou ficar comendo toda hora, não, né? Espero. Então, deixa eu colocar esse bolo pra assar aqui. Nossa! Vai demorar uns 40, 45 minutos. Gente, agora eu vou arrumar o cabelo. Eu lavei ele de manhã, ó. Deixa eu ver aqui pra luz. Eu lavei ele de manhã. Ó. Já tá seco. E agora eu vou... Passar a chapa, né, gente? Lógico. Vou enrolar ele e as pontas assim. Deixar ele bonito. Que eu vou tirar umas fotos hoje de uma sandália. Muito linda. Olha, gente. Eu falei que eu ia fazer aqui o enrolado. Já fiz nessa parte aqui, ó. Depois eu vou desmanchar tudo. Não vai ficar assim. Vai ficar bem mais natural. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, nessas mexinhas, como que eu faço. Pega uma parte aqui do cabelo, ó. Sapinha. Desce. Joga pra trás a mexa. Gira. 360. Até essa parte daqui. A mexa tá pra baixo. E desce reto, ó. Desce reto. Desce reto. E fica assim. Ah, que lindo. Gente, olha aqui como o cabelo já fica natural. Isso aqui eu acabei de fazer, ó. Tô passando a mão pra cair ainda mais os cachinhos, ó. Isso aqui vai cair mais e vai ficar muito natural. Vai ficar lindo, gente. Gente, mudanças de planos. Recebi o chamado da minha amiga. Que ela tá mudando hoje, então ela tá limpar a casa, organizando as coisas. Pra mudar de vez mesmo amanhã. E ela falou, Ana, pelo amor de Deus, vai me ajudar aqui pra terminar esse trem logo. Então o que a gente faz? Trem de cabelo. Tudo enrolado. Maravilhoso que tava. Não tem problema. A gente bota uma roupinha de academia e vai ajudar, minha filha. Que é isso que importa. O cabelo que a gente faz de novo, não é mesmo? Então eu tô indo lá ajudar ela. Depois eu mostro. Oi, gente. Voltei aqui. Vou terminar o vídeo agora pra vocês. A gente ficou, acho que desde as 5. Tô morta. Desde as 5. Eu tô aqui desde as 5. A Bárbara tá aqui desde, não sei que hora, desde as 9. Terminou de arrumar a casa dela e ficou boa, né, Bem? Não é fácil. Não é fácil mudança, né? Não é fácil. Tô morta. Não, mas vai valer a pena, né? Muito. Agora é hora de pizza. Agora é hora de pizza. A gente vai ganhar 10. Gente, então é isso. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook. Vou deixar o Instagram da Bárbara também aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.